Comigo de cima, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá! Sabadão vai ter o quê? É, ué! E tô bloqueado! Vai ter butaico do Gustavo Lema! Eu quero ir de cima, Dudu! De cima! Com o drone do Cidade... Rapaz, essa imagem ao vivo, hein? O palcão ali sendo test... Menino! Rapaz, mas esse embaixador não é fraco não, hein? Ô, ô, ô! Ô, é espetacular! O nosso drone do Cidade Alerta, que hoje vai ganhar o nome, inclusive, hein? Você botou, você escolheu, a gente vai colocar o nome no drone do Cidade Alerta. Eu tô sabendo que ele vai ficar alaranjado, hein? Ele não vai ser dessa cor aí, não. Olha só, de cima, você vê como é que tá sendo ali a estrutura. Tô mostrando agora primeiro o palco. E lá, ali em frente ao palco ali, lá embaixo está ela, Jaqueline Mendonça. Já chega agora a tela do Cidade Alerta, acompanhando todos os detalhes dos bastidores, da montagem, da estrutura, de como vai ser. Boa noite, Jaque! Boa noite, Branquinho! Boa noite a todos! Tô aqui no estado de Serra Dourada, aqui no estacionamento, né? Porque amanhã, gente, amanhã, por volta de duas da tarde, os portões serão abertos para o show mais esperado do ano. Só som, gente, coisa boa. Ó, Boteco com Gustavo Lima, Eduardo Costa, Simone Mendes, Maia Maraíza. Uma turma bonita, aquela mulherada bonita, aqueles homens cheirosos. Ô, festa que vai ser boa! Ó, o Boteco tá em turnê pelo Brasil, acabou de sair em Rio de São Paulo, tá aqui em Goiânia, vai sair pra Porto Alegre. Enquanto isso, tô só aqui na vontade, viu, Branquinho? De curtir esse showzaço amanhã. O organizador tá aqui com a gente, o Matuza. Boa noite, Matuza. Matuza, você tá há 32 anos, é a segunda vez que vai dar entrevista, só porque é pro Cidade Alerta. Só porque é pro Cidade. Você tá organizando tudo isso, uma potência de evento, né? Boa noite. Primeiramente, parabéns, evento lindo, grande, gigante e que lembra mesmo a casa de embaixador aqui, né? Boa noite. Boa noite, obrigado. Boa noite a todos. É, o evento sempre aí em Goiânia é especial, né? Preparado com muito carinho, até porque o Gustavo mora aqui. É a cidade que acolheu o Gustavo. Então a gente sempre prepara algo bem especial e ele também tá preparando um repertório diferente pra amanhã. E vem cá, olha esse palco. Olha isso, gente. Fala pra gente, conta tudo. Tem a dimensão, o que vai acontecer aí? Bom, esse palco, ele tem 60 metros de largura por 15 de altura. É um palco todo feito de LED e o som de qualidade extrema do jeito que o Goiano merece. E vem cá, tem participações especiais? Tem. Mayari Maraíza, Simone Mendes e Eduardo Costa. É um novo boteco passando por Goiânia? É um novo boteco. São quatro super shows, você só vai encontrar um evento com quatro atrações desse porte no boteco mesmo. E vem cá, o que vai ter aqui de atração fora do palco? A gente vê que tem muita coisa sendo feita. Nós temos a área de convidados, os lounges, a área front stage, o camarote open bar embaixador. Tem de tudo pra todo gosto. Ô, Branquinho, tá bonito demais. E nem terminou ainda de arrumar, viu, Branquinho? Ah, que esse boteco aí tem hora pra abrir. Será que tem hora pra fechar? Que hora que vai abrir e o show segue até que hora? O boteco vai abrir... O boteco vai abrir duas da tarde pra fechar o boteco. Meia-noite. Meia-noite em ponto. Meia-noite em ponto. Até meia-noite das 14h, meia-noite, tem música rolando sem parar. E vem cá, das duas da tarde, gente, se você quiser vir mais cedo, vai ficar esperando. Mas não precisa disso, tá muito bem organizado, né? Tá bem, não tem fila, nada, as portarias são grandes, vai acomodar todo mundo bem, o espaço é bem confortável. Tudo foi pensado pro conforto, pro pessoal poder vir e curtir mesmo. Branquinho, pensa, virou uma cidade, Branquinho. Aqui tá enorme, a gente vê pessoas trabalhando, homens trabalhando sem parar. Vai ficar pronto que horas? Hoje ainda? Já tá pronto, já tá pronto. Agora é só recolher, fazer uma limpeza, recolher o material excedente e hoje à noite nós já estamos prontos. Quem ainda não comprou o ingresso, quem ainda tá na dúvida, a oportunidade é agora, a última hora, a última chamada. Pode comprar no nosso aplicativo Balada App ou pelo site baladaapp.com.br. Você é branquinho, você vem, Branquinho, você é botequeiro, né, Branquinho? Ô, boteco do Gustavo Lima, bom demais da conta, nós iremos, Jaque, eu, você e a galera toda. Valeu, Jaque, agradeço aí, daqui a pouquinho, Jaque, eu quero que você mostre aí os bastidores, os detalhes, tudo mais, tá tudo pronto. Jaqueline Mendonça tá lá, do alto também, coloca aí, abre o palco, aí ó, imagem ao vivo com o drone do Cidade Alerta, mostrando a estrutura do boteco do Gustavo Lima, daqui a pouquinho a gente vai voltar de lá. E é de cima, vem aqui comigo, é de cima, é de cima, é de cima. E é isso aí, vem aqui comigo, é de cima.